Então tudo é um durão Então tudo é um durão Então tudo é um durão Te amarei como eu vir de osso É cantar sempre no tom É andar com barcas de batom É correr nas ruas com cheiro de mar É viver o sonho sem ter que acordar Te amar é um filme de escorsese É manter a mesma tese É viver de um jeito que se preze É sentir que nada pode acabar É não ter impedimento em desejar Te amar, te amar Inexoravelmente te buscar Guardar Implacavelmente te mostrar Pensar Indecididamente revelar Alma Como é maravilhoso te amar Te amar é um filme de escorsese É manter a mesma tese É viver de um jeito que se preze É viver de um jeito que se preze É sentir que nada pode acabar É não ter impedimento em desejar Te amar, te amar Inexoravelmente te buscar Guardar Implacavelmente te mostrar Implacavelmente te mostrar Te mostrar Pensar Pensar E decididamente revelar Alma Como é maravilhoso te amar E decididamente revelar Onde está